Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores parlamentares, querido povo brasileiro. Senhor presidente, o que estamos vendo hoje neste plenário é o desfecho de um golpe que começou a ser urdido após os resultados das eleições de 2014, quando Dilma Vanna Rousseff foi reeleita para comandar o país por mais quatro anos. Naquele momento, a oposição, inconformada, incapaz de ganhar pela via do voto, já imaginava formas de usurpar o poder pelas vias não democráticas. Já tramava na calada da noite este golpe que, se for concretizado, pretende impor ao país um longo período de autoritarismo, de conservadorismo, jogando o Brasil em um indesejável retrocesso social e de desconstrução de direitos tão arduamente conquistados desde a era Vargas ...com o nosso partido. Isto é uma falácia. Senhor presidente, foi exatamente o contrário. Foram os governos do PT que mais investiram e promoveram o respeito às instituições para que tanto o Poder Judiciário como a Polícia Federal e o Ministério Público tivessem ampla autonomia de investigação para levar adiante operações como a Lava Jato. Houve um incitamento ao ódio ao PT, à esquerda brasileira, aos movimentos sociais e, com isso, cresceu neste país, sim, o conservadorismo, a discriminação, a intolerância com os mais pobres, com os negros, com a população LGBT. Não deixaram, senhor presidente, não deixaram a presidenta governar desde o primeiro dia do seu mandato. Os perdedores não tiveram prurido algum em se aproveitar de uma crise econômica internacional e se unir ao capitão do golpe, o senhor Eduardo Cunha, que, em uma ação sabotadora, colocou em votação pautas-bombas e ao vice-presidente traidor e oportunista Michel Temer para criar a ingovernabilidade, agravando ainda mais os efeitos da crise econômica. Nós sabemos que os atos necessários para configurar crime de responsabilidade e, portanto, afastar uma presidenta legitimamente eleita não puderam ser comprovados pela comissão de impeachment, que durante quase três meses analisou as denúncias. Na verdade, os 44 depoimentos de testemunhas que ouvimos aqui no Senado Federal, tanto da defesa quanto da acusação, os argumentos apresentados por ambas as partes, a perícia realizada por servidores do Senado, tudo isso só se viu para dar uma convicção ainda mais firme que temos repetido desde que o senhor Eduardo Cunha, em desvio de finalidade, em uma atitude mesquinha e vingativa, resolveu acatar o pedido de impeachment encomendado pelo PSDB. As pedaladas fiscais, os tais decretos, são meros artifícios utilizados por aqueles que procuram um atalho para efetivar o golpe e assumir o poder. As incongruências e contradições da denúncia ficaram claras não só na brilhante e competente defesa do doutor José Eduardo Cardoso, mas foram reafirmadas por recente parecer do Ministério Público Federal, que pediu o arquivamento das denúncias contra a Presidenta Dilma relacionadas às pedaladas. E também pelo resultado do julgamento realizado pelo Tribunal Internacional pela Democracia, que reuniu especialistas vindos de vários países condenando o impeachment da Presidenta Dilma. Também para grande parte da população, que continua erguendo nas ruas suas vozes para pedir o Fora Temer, está mais do que comprovado que o que chamam de pedaladas fiscais nada mais foram do que simples operações contábeis e que os decretos de suplementação orçamentária não passaram de adequações ao orçamento. Aliás, instrumentos utilizados por vários governantes em todos os níveis e até mesmo por donas de casa, especialmente em épocas de crise. Por isso, Sr. Presidente, não adianta quererem nos censurar retirando das notas taquigráficas as palavras infâmia, fraude, porque diante da falta de embasamento jurídico, de comprovação de crime, de responsabilidade por parte da Presidenta Dilma, é sim um relatório fraudulento este apresentado pelo Senador Anastasia. A despeito de seguir um rito constitucional, o texto inverte fatos em busca de um mérito que não pode e não pode ser comprovado. Isso tem nome, é fraude. Sr. Presidente, cada um de nós é responsável pela construção desta história, pelas escolhas que fazemos e os que votam com o relator, está claro, tem em comum um imenso desprezo pela democracia e um inaceitável desrespeito pela soberania popular. Os que concordam com o Senador Anastasia compactuam, na verdade, com o golpe e estão de acordo com a agenda de retrocessos que está por trás desse golpe. Antes mesmo da certeza do poder, já colocam em curso o projeto de dilapidação do patrimônio público por meio das privatizações feitas de forma soldada e responsável e da entrega do nosso pré-sal, tão importante, para garantirmos a continuidade das metas do precioso Plano Nacional de Educação pelo qual tanto lutamos. Não é só um golpe contra a Presidenta Dilma, contra a Constituição e contra a democracia. Trata-se da imposição de uma agenda para confiscar direitos dos brasileiros, como as já anunciadas as reformas trabalhistas e da Previdência, que mexem com a jornada de trabalho, a idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria. Uma agenda que pretende congelar gastos sociais, comprometendo os direitos conquistados na educação e na saúde, como a famigerada PEC 241, que ao acabar com a vinculação constitucional dos investimentos em saúde e educação, fere de morte a nossa Constituição cidadã no que diz respeito aos direitos sociais. Isso é um crime contra o povo brasileiro, que nas urnas já derrotou esse projeto quatro vezes. Não é por acaso que os que defendem o impeachment baseiam seus argumentos em um suposto conjunto da obra. Não é por acaso que, enquanto estamos na iminência de afastar a primeira mulher eleita neste país, uma mulher honesta, contra a qual não pesa nenhuma acusação de crime ou de desvio moral e ético, o senhor Eduardo Cunha, envolvido até o pescoço em denúncias na Lava Jato, que corresponde a quase dez inquéritos no Supremo, permanece solto, ainda com seu mandato preservado em razão de um acordão entre os interessados no golpe, sob as bênçãos do presidente usurpador. Não é por acaso que, enquanto a presidenta Dilma está sendo afastada por ter atrasado repasses para bancos públicos de subvenções dadas a agricultores para impulsionar a economia no país e por fazer adequações orçamentárias para cumprir compromissos, especialmente com programas sociais, o presidente, que usurpou a sua cadeira e vários membros de sua equipe têm, estes sim, seus nomes envolvidos em delações ocorridas nas investigações da Lava Jato. No último fim de semana, o Marcelo Odebrecht afirmou que Temer negociou, dentro do Jaburu, doações ilegais para campanhas do PMDB. É um escárnio, senhor presidente, tirar do poder uma presidenta que jamais teve seu nome citado por nenhum delator, simplesmente porque não tem participação em crimes, para colocar em seu lugar alguém que teve seu nome envolvido em diversas delações e que, com a presidência, ganhará de quebra a blindagem para não ser sequer investigado por esses crimes. Repito, é uma blindagem vergonhosa que escancar o que temos dito, que o impeachment é também para sepultar investigações. O meu voto, senhor presidente, respeita a minha história, pois tenho a mesma origem humilde de milhares de mulheres nordestinas que Clarice Lispector transportou para a literatura no belo romance A Hora da Estrela. O meu voto é não, senhor presidente. Não há o golpe que viola a Constituição e revela imenso desprezo pela democracia. Não há a agenda imposta pelo golpe que ataca as conquistas sociais e os direitos dos trabalhadores brasileiros. Não há o golpe. mas já professora mais 2018. Não há o golpe. Se, as seus